Senhor Deus, essa noite eu não queria pedir nada Porque eu já pedi tanto e tanta coisa me foi dada Saúde pra correr e proteção pelas calçadas Fui invisível pra cada alma mal intencionada Mas nessa madrugada eu não me sinto bem Todo mundo dormiu e eu preciso falar com alguém Esse silêncio me tira do trilho E ninguém melhor que o pai pra escutar o desabafo do filho Mó pilha, talvez a culpa disso seja minha Sei que o Senhor sempre intervém pra me manter na linha Pra que eu não vire entulho na caçamba Mas às vezes isso pesa e essa linha vira uma corda bamba Como uma cobra anda se rastejando O mundo me quer assim, aqui cada cachorro que se lamba Caramba, fica difícil desse jeito Olho tanto pra fora e não enxergo meu próprio defeito O pecador só, carregador só Humano também chamado de sonhador só Que a colheita vem depois Ando um passo por acervo e a cada erro parece que eu volto dois Eu não sou melhor do que ninguém, não Eu não mereço mais do que ninguém, não Só tô mantendo os meus passos no chão Tudo o que eu peço nessa noite é perdão Porque mil cairão, mil cairão, mil cairão, mil Mil cairão, mil cairão, mil Mas eu não serei atingido Você tem... Música 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 Música